Já na madrugada de hoje, a Polícia Civil prendeu mais duas pessoas. Os criminosos foram detidos enquanto vendiam drogas no interior de um hotel que fica no centro da capital. Através de denúncias de moradores da região, a Polícia Civil conseguiu prender dois homens. Eles vendiam drogas nos arredores e também dentro de um hotel no centro de Porto Alegre. Na ação, os policiais montaram uma espécie de campana para vigiar os bandidos que faziam o armazenamento e a distribuição das pedras de craque. Durante a madrugada, a dupla acabou presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os detidos eram dois jovens, de 21 e 22 anos. Segundo o delegado Maurício Barizon, responsável pela investigação, o tipo e o alto poder viciante da droga demonstram o grau de risco que os homens causavam à sociedade. Os presos já foram encaminhados ao sistema prisional gaúcho.